Praê, 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 Tatiana e Leal, oi Felipe, sou o Neto Saura de Curitiba há muitos anos e sou o Bolsominion, o quê? What? Oi Felipe, sou o Neto Saura de Curitiba há muitos anos e sou o Bolsominion, mas te acompanho junto com meus filhos, o Vitor e a Bela, autista, te amam, e amo o Doro, seu canal e equipe, e, independentemente de suas opiniões, não muda meu respeito e carinho por você. Eu tô confuso! Eu buguei, eu buguei, eu buguei, eu buguei. Tati, é... Eu buguei, mas, é... Você tem muita coerência E muita, é... Como é que eu posso chamar? Seria carinho? Seria... É... Tranquilidade? Você tem muitas características positivas Pra ser uma Bolsominion. Não faz o menor sentido, Tati. Vou fazer uma bobagem. Você tem mais questionsasia. Então é muito bom. Obrigado.